Os criadores hoje enfrentam grandes problemas com a utilização das suas obras no ambiente digital. A gente acabou de falar agora sobre a questão do value gap, que é o abismo de valores, ou seja, a significativa disparidade que existe entre os valores que são pagos pelas plataformas de disponibilização de conteúdo pelos usuários, as plataformas de vídeo streaming, e o que é pago para esses titulares de direitos pelas plataformas de streaming de áudio. Então a gente tem uma discrepância muito grande nessa remuneração, e isso afeta diretamente a base da cadeia produtiva da música. A gente sabe que a música é um dos corações, se não o principal, da economia criativa. E a base dessa cadeia é exatamente constituída pelos criadores, pelos titulares de direito, e a gente tem as plataformas tendo uma alta lucratividade com a utilização desses conteúdos protegidos, enquanto que os autores têm uma remuneração injusta e desproporcional pela utilização dessa sua matéria-prima. A gente tem alguns outros problemas no cenário digital, que vão, por exemplo, no sentido de que o direito moral nem sempre é respeitado no ambiente digital. Há bem pouco tempo atrás a gente vinha sofrendo com esse problema, as músicas eram disponibilizadas, e não havia identificação dos autores nem a identificação das editoras. Isso vem mudando gradativamente, a gente hoje já tem algumas plataformas disponibilizando os créditos morais dos autores. Então, assim, é importantíssimo que a gente conscientize as pessoas da importância do trabalho criativo profissional. Porque, no caso dos compositores, por exemplo, que não fazem shows, a remuneração deles realmente é muito baixa, é muito ínfima. A gente não pode condicionar o aumento dessa remuneração ao aumento de volume de consumo de música no ambiente digital, para que essa fatia que cabe aos compositores seja maior. A gente precisa, sim, rebalancear essas questões para que a gente tenha uma remuneração mais justa e que o compositor possa viver dignamente da sua arte. Porque, senão, a gente compromete a própria sustentabilidade dessa cadeia produtiva tão importante na economia criativa. Hoje é um dia especialmente importante pelo que aconteceu na Europa com a diretiva europeia. Foi uma vitória, um início de uma vitória para uma discussão muito mais ampla e equilibrada sobre a questão da transferência de valores, esse abismo de valores que existe entre quem produz o conteúdo cultural, não só a música, mas também outras formas de conteúdo cultural, e quem as expõe, no caso, as plataformas que, de certa maneira, principalmente as plataformas que usam conteúdo, que são subidos diretamente pelo consumidor, estavam protegidas. Então, isso representa uma possibilidade de mudança muito grande, uma possibilidade de uma revisão de determinados parâmetros e paradigmas que até então continuam dominando o ecossistema digital e que podem ser revistos e podem representar uma melhor remuneração para os criadores de forma geral e, no nosso caso, especialmente para a música. Isso não vem sozinho, essa decisão europeia de hoje possivelmente vem acompanhada de uma outra ação que está acontecendo nos Estados Unidos até o final do mês de setembro, início de outubro, que é o Musical Modernization Act, que também está analisando e está conversando sobre essas mesmas questões. E acho que isso, a curto, médio prazo, vai ter um impacto muito grande no restante do mundo, particularmente na América Latina, a gente espera, e particularmente no Brasil, onde a gente tem que conversar seriamente com isso. E como hoje, todas essas plataformas são absolutamente globais, uma vez que elas estão sendo obrigadas e vão ser, teoricamente, praticadas a praticar uma nova forma de conduta na Europa e, possivelmente, também nos Estados Unidos, é de se esperar que elas também pratiquem essas mesmas condutas quando isso tiver que ser colocado no Brasil e também em outros países. Então, é um dia positivo, essa discussão hoje foi muito oportuna, com gente de todo mundo, com experiências diferentes, para conversar sobre essa transferência de valores, o famoso value gap, que é o abismo de valores entre quem produz e quem expõe o produto na internet de uma forma aberta e de uma forma completamente livre, como até então está acontecendo hoje. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho